Música Oi gente, estou aqui na Kamis Party já Eu não sei o que eu vou mostrar para vocês porque eu mostrei tudo no vídeo anterior mas hoje às 16h30 tem painel com o LubaTV a Gabi Fadel e o Bom Dia Léo às 16h30 no Cross Space então eu vou lá para ver o tema é a crescente popularidade dos youtubers eu vou lá para ver e vou tentar falar com eles para eles aparecerem no vídeo no sábado a Mari Moon e a Bruna Vieira também vão fazer uma palestra barra painel no palco Júpiter e aí eu também quero ver elas e tentar tirar uma foto, sei lá e bom, agora eu estou sentado aqui no sofá enquanto o Dudu está mexendo no computador e dessa vez ele trouxe, eu não trouxe porque para você conseguir a internet precisa desse cabinho aqui quer dizer, aqui já tem esse cabo tira a mão aqui já tem esse cabo vai estourar aqui já tem esse cabo mas aí você tem que enfiar no computador e meu computador não tem essa entrada ou seja, tem que ficar no 3G do celular porque aqui não tem Wi-Fi o carinha da campus mesmo disse que aqui não tem Wi-Fi é só esse cabo então é isso quando eu fizer alguma coisa interessante eu gravo de novo Oi gente, estou aqui com a Camila ela está acampando aqui na Campus Party e ela assiste meus vídeos também e como é que é lá dentro? é porque eu não entrei lá dentro você está na barraca, né? isso, na barraca aí tem barraca para acompanhante duas pessoas dormem ou para uma pessoa só entendi e comida, como é que é? comida, tem gente que comprou pacote para comida eu não comprei, tem que comer de lá a gente pega um ônibus e... mas você não come? como aqui o bom daqui é que tem café de graça não sei se for assim ah, eu não sabia se você quiser lá é de graça legal, vou pegar café eu só comi no pão de queijo pão de queijo mesmo ah é, agora com os queijo também bom, é isso e essa aqui é a Camila assiste os vídeos dele muito bom, gente ah, obrigado tchau 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 eu trouxe esse palco de alguma coisa de algum lugar eu posso ver a personagem eu estou procurando medalha no acento eu não sei eu estou procurando medalha eu estou procurando medalha eu estou procurando medalha eu estou procurando medalha então eu estou procurando não eu estou procurando é bom, eu vou lá na parte dos da batalha de robôs porque a Luli está lá o Luba também e o Gusta também o Gusta vai lutar contra o Luba ou os dois vão estar juntos não lembro e a Luli está lá como madrinha e sei lá, vou lá tentar falar com eles o nosso Aquiles vai detonar com o Ripe o Ripe já estava patado vai daqui para o Porto galera, vai no qual aqui, aqui, aqui aqui, aqui, aqui aqui vamos secar olha só para a estratégia simples aaaaaaaaah aaaaah aaaaaaaah aaaaaaah eu não vou te explodir se eu tenho um suporte baixo aaaaaaaah aaaaaah aaaaaah Ali era o espaço do Facebook, que eu falei no vídeo anterior, eu estava comendo lá porque deram comida para a gente, deram salgadinho. E aqui do lado tem o espaço da Ford, que quem hackear o sistema ou coisa do tipo, ganha o carro. O cara ainda ganha massagem por hackear, eu também quero. O pessoal do Auto Esporte está gravando aqui também. Aqui tem o espaço para as pessoas jogarem videogame, que é tipo competição etc, então é gratuito eu acho, vou mostrar para vocês. Legenda Adriana Zanotto Oi gente, estou aqui com o Gustavo. E aí, beleza? A gente vai assistir a palestra do Luba. Eu vou tentar na verdade, porque eu não me inscrevi em nada, então eu vou entrar de penetra. Eu acabei de escutar ele falando que era para se inscrever, então eu vou ficar aqui vendo de fora, tá bom? A gente vai entrar de penetra. Aí quem vai fazer a palestra é o Luba, o Léo, o Bodial Léo e a Gabi Fadel. E a Gabi Fadel. E a gente vai assistir. Tentar, né? Sempre falo o nome da Gabi por hoje. Tchau. Olá pessoas do canal do Igor. Vamos dando um beijo da Campus Party aqui com essa pessoa maravilhosa. Olha como ele é linda. Valeu. E ela é muito simpática, ela nem me conhece, já está aqui me abraçando. Mas aquele é muito bonitinho, gente. Pra quem não conhece é a Gabi. Me parece de verdade. Pra quem não conhece é a Gabi Fadel. Ela tem um canal no YouTube. O link vai estar na descrição. O do Gusta também vai estar. Todo mundo vai estar na descrição. E agora ela vai dar uma palestra, um painel. Sim. Sobre a crescente popularidade dos YouTubers. Com o Luba, com a Natália e com o Bodial Léo. É legal que a gente fala assim, o Luba, a Natália, mas o Léo é o Bodial Léo. Tipo, o Léo não é o Léo. É o Bodial Léo. Até você. A gente estava falando ali com o Luba e com o Gusta também. Foi o Bodial Léo último. Então é isso. Tchau. Desculpa. Não. Sou idiota. Não tá ligado? Que chato. Já liguei. Cadê o Ti? Ti! Ok. Agora eu estou me sentindo angélica. Alô, Madonna. Pode ser. Se apresenta a criança, vai. Sou Madonna. Olá, turma. Eu sou o Luba. Tudo bem com vocês? Esconde, gente. É uma participação. Olá, Luba. Eu estou com essa voz porque eu estou há dois dias lá na Vale de Robôs. No Submarino. E falhou. Falhou. Por isso que não confundam com uma cara rachada e tal. Beleza. E aí, galera. Beleza? Eu sou o Léo, do canal Bodial Léo. E é um prazer estar aqui com vocês. Tá bom? Olá, Léo. Olá, Léo. Tipo, eu não consegui olhar para a câmera. Ah, eu era muito ruim, gente. Não, sério. Era vergonhoso. Eu não sei como as pessoas me assistiam assim, mas o que eu percebi assim, de crescimento. Aliás, uma coisa que eu fazia, que ninguém dá dica disso e que eles devem ter me odiado. É que às vezes eu ia no canal de vocês e comentava, olha o meu canal. É, eu sei que vocês me odiaram uma época assim. A Nath falou de Orkut e eu divulgava o meu canal na comunidade do Felipe Neto. Do Felipe Neto, do Mr. Iftarman e divulgava mesmo. Ah, mas não tinha como. Era muito mais difícil antes, eu acho. E o negócio que eu vi que assim, que ajuda muito a crescer, é parceria, sabe? Tipo, eu cresci muito por causa da Nina Secrets e da Tassiella, que elas comentaram no meu canal, no vídeo delas. E cara, deu um boom assim. Eu acho que o YouTube, o da hora é isso. É quando, mano, ninguém é concorrente, tá ligado? Todo mundo é meio que brother assim, você tem que crescer junto e isso que faz levantar o canal. E é isso aí. Uh! Falando nisso, aliás, tipo assim, as pessoas elas adoram inventar, né? Tipo, ah, porque você gosta de fulana. Chico! Chico! Eu Chico! Não era isso, cara. Isso ainda é melhor. Tipo assim, ah, porque eu gosto de você. Você é muito melhor do que esse clã, não sabe? Gente! Então, na verdade... Não é TV. É. Tipo, não é porque você tá assistindo um canal que você tá deixando de assistir o outro. Exato. Você pode assistir tudo, gente. Se você tiver tempo o suficiente na sua vida. A gente, a gente... Tudo tá no canal há dois anos, né? A gente tá no canal há quase cinco. E a gente sempre ouve palestras no YouTube. O YouTube não é competição. Juntem-se pra fazer vídeo e tal. Aqui não é TV. Eles falam exatamente isso. E não é todo mundo que absorve. Porque a galera meio que é fominha. Acha que se o outro tem visualização, eu não vou ter. E que na realidade, assim, a gente só tá fazendo aqui a palestra junto, mas depois a gente se odeia, vai embora, canal Tô Canto. É, eu não falo com a Nath. A gente se odeia. E o teu crescimento, Gabi? Como é que foi? Como é que funcionou? Ah, então. Eu comecei em 2010 também. É... E cagou baldes uma vez, né? Foi. Como é que foi essa história? Eu lembro disso. O Rafinha pegou um vídeo meu e fez uma brincadeira com isso. É... Rafinha Bastos. Isso. Rafinha, meu cachorro! É papinho. É... É... Mas, enfim. O meu canal cresceu muito mesmo depois que eu fui pro Debate no TV. Foi em agosto, mais ou menos, em 2010. E... Depois foi acompanhando, gente. Foi acompanhando isso. Bom, tirando os momentos em que eu parar pra fazer vídeo. É. Falando nisso, parar não é legal, né cara? Não, não é. Nem recomendo pra ninguém. Não façam isso. Parar. Não seja a Gabriela. Não seja a Gabriela. Na verdade eu uso essa dica não só pelo YouTube. Ah, é. Não. Vocês podem parar de fumar craque. Pode parar de fazer várias coisas, Ruba. Não, mas a dica principal da dona é não seja a Gabriela. Porque tu já junta assim, né? É. É verdade. Não. O meu canal cresceu muito ano passado. Do ano passado pra cá. Principalmente porque eu fiz muitos collabs. Quando a gente fala collab no YouTube é vídeo com dois youtubers, né? Ou mais. Um ou mais youtubers. Então, a gente fez muito vídeo. É... Eu vim aqui e gravei com o Gusto. Gravei com o Cris, com o Guerreiro. Não gravei com o Léo porque ele não respondia minhas mensagens. O Loba nunca me chamou e eu choro até hoje sozinho no meu quarto. Vem o DM provando. Vem o DM provando. Vem o DM provando. Caso de família. É que eu tive uma época difícil que eu fiz o TCC. Deu, mano, eu tive que sumir, sabe? Não tinha como. Desculpa. Não, tudo bem. A gente vai gravar essa semana. Vamos. Não é um minuto. Não é um minuto. Contrato social, hein? Ver babo mexeu já. Engraçado, vamos se unir, cara. Faz muita diferença. E nos Estados Unidos isso já é básico. O youtuber se junta ele grava. Aqui ainda rolava um certo ciúme, eu não sei. Rolava um certo ciúme e tal. Eu tinha essa impressão. Eu tinha essa impressão que agora, talvez com mais youtubers que o Brasil tem, o Brasil tem muito youtuber topo. Esse ano, principalmente, ano passado também. Esse negócio foi automático. Vamos gravar junto. Vamos gravar junto. Vamos fazer fiat conteúdo e tal. Mas eu acho que muita coisa que ajuda é os fandoms também. Eu acho que fandom, fandom quando se unem, é uma coisa que tá falhando. É minha voz mesmo. É minha voz, minha voz. E uma coisa que eu acho que também, assim, que é legal, comparar essa coisa dos Estados Unidos e Brasil, é que assim, aqui ainda como é muito novo, acho que a gente mesmo que faz vídeo não tinha essa percepção de que se juntar era uma coisa da hora, sabe? Sim. Pra você ouvir um cantor ou ver um artista de filme ou alguma coisa, ele tem que tá fazendo alguma coisa. As mídias maiores tem que tá botando aquela pessoa no rádio pra fazer as coisas. A gente entra em vídeo musical, tem 200 milhões, não é porque eu não sou um artista, é por causa da Fevo, que divulga e tal. A cara da minha culinagem tá no vídeo, meio totalmente culinária. O que tem a ver? A gente tá lá. A gente tá publicando, tá divulgando. E a gente é a gente. A gente não é uma empresa. A youtuber é a pessoa, é o cara. A gente tá mostrando a nossa cara, o nosso conteúdo, então as pessoas vêm por nós. É por isso também que o relacionamento é diferente, né? Não tem nada por trás. A gente liga a câmera no nosso quarto, fala uma de boiteira, coloca no nosso computador vagabundo, passa 5 horas editando. 5 horas? Mas dependendo do seu computador, é 5 horas, querida. Uma das coisas que eu mais recebo por e-mail é, quero começar um canal e não sei como. Isso e me responde sua bola ao briga gorda. Não tem essa coisa. Mas, como é que eu pira o canal? Gente. O B. O B também. O B também. Curva do YouTube, né? Meu Deus do céu. Mas, eu sempre respondo. Cara, faz? Tem segredo. Sabe gravar um vídeo no celular? Faz. Eu tenho um amigo meu que tá começando no YouTube agora e ele grava no celular. E eu comecei a gravar no celular. Então não tem segredo. Pra você começar no YouTube é isso, sabe? O resto, você vai aprendendo na barra. Você começa, você coloca e você fala, hum, olha só a iluminação tá na merda. Nossa, poxa vida, não sei falar direito. E aí você tá aprendendo aos poucos. Mas é tentativa e erro, sabe? Não adianta você querer começar com tudo perfeito. Porque não vai ser. E aí, gente? Vocês viram a palestra? Eu gravei um pedacinho muito legal. Eu falei com a Gabi. A Gabi é muito simpática. Vocês falam que ela é girafa albina. Mas, ó, eu sou mais alto que ela e também sou branco. Então, eu sou uma girafa albina 2. O Gusto, ele é... O Gusto, ele é muito legal. Ele é, sabe? Muito gente boa. Eu não falei com o Luba, mas dava... Mas ele me reconheceu. Eu cheguei perto dele, aí olhei pra ele, ele me olhou. Aí ele lembrou de mim da Comic Con. Aí ele falou, e aí, beleza? Tá curtindo o evento? Eu falei, tô legal. Podia ter gravado, mas não gravei. O Léo, ele tava moscando antes de começar a palestra. Mas também não deu pra falar com ele. Mas depois eu tirei foto. Postei no Instagram e no blog. Depois, mais tarde, o Luba e a Lully fizeram um quiz do Harry Potter. Então, quem ganhava, ganhava uma caixa de livro do Harry Potter. Mó da hora, sabe? Quem ganhou foi um cara. E aí eu filmei um pouquinho pra vocês. Viva a Luba! Mó da hora, os meus amigos estão aqui. Viva a Luba! Viva! 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 Parabéns, viu? Viva! 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 Aí depois eu acabei encontrando com a Marimun, na verdade eu vi no site dela, no blog dela, que ela ia vir ontem, né, só pra andar, pra ver como estavam as coisas, aí eu encontrei ela, fiz um vlogzinho com ela, e você vai ver agora. Eu não vou vir amanhã no seu painel. Você vem? Olá! Pra ver a Bruna também. Ah, que irado! Oi gente, ó, tô aqui com a Marimun de novo. Olá pessoal! Ela apareceu no blog da Comic-chon. Hoje ela tá só andando por aqui, né? Estamos andando por aqui, mas amanhã eu vou lançar uma exclusividade para este pessoal campuseiro, muito VIP, o teaser do meu novo programa de YouTube. Ela vai lançar um canal também, né? Sim! Vamos assistir, eu vou se inscrever. Vai ser emocionante! E amanhã ela vai fazer o painel com a Bruna Vieira também, aí eu vou estar aqui pra ver. Isso, às 10h30 da manhã. E aí eu vou falar com você de novo. Isso, fale comigo. Então é isso, tchau! Até! Daí teve uma hora também que a internet acabou por uns 20 minutos, aí fizeram um protesto assim de brincadezueira, né? Porque, sabe, todo ano a internet cai. E aí também passaram... e aí também passaram um episódio do pica-pau que eles passam todo ano, né? Toda vez que cai a internet ou a força eles passam esse episódio do pica-pau que é clássico, né? Que é quando a catarata... catarata do Niagara Falls, né? E aí quando o carinha cai na catarata todo mundo grita, eu filmei pra vocês, aí vocês vão ver agora. E aí quem vai jogar? Olha agora, olha agora, olha agora! E aí vamo aqui pro meu barril! Vamo! São Deus! Vá! Vá! É isso aí! Você que quis começar aquela hora e tudo certo? Lógico. É legal também aproveitar a oportunidade. No caso do Rue de Gourmet Eu lembro que eu estava assistindo bastante canal de culinária E eu vi que estava bombando pra caralho Não tinha nenhum canal de culinária do Brasil Tinha um obrog, eu acho Mas tinha parado Aí eu falei Vamos fazer isso aí Tá bombando Vamos pegar a lista do Comenta Porque sempre Lá fora as coisas acontecem um pouco mais rápido Porque eles têm mais acesso Várias coisas Agora eu acho que o YouTube no Brasil já está começando a se agir De uma forma onde pode começar A surgir as suas próprias vertentes Mas até então Acho que até ainda hoje Esse lance de ver os formatos que o pessoal está fazendo Mais pioneiro assim Copiar aqui pro Brasil Funciona Vamos fazer porque vai funcionar Tenho certeza Vai rolar Já demorou um ano pra o bagulho começar a engrenar Tem grana Então Paciência Eu acho que é uma aventura muito boa Nesse sentido Pen vag do Brasil Lately A A A O que é isso? Depois disso eu também vi o Castanhari, ele veio aqui, mas eu não consegui falar com ele por vergonha, porque dava, mas enfim, ele veio aqui também. E aí eu fui embora, não teve mais nada interessante ontem, agora eu vou falar de hoje. Aí hoje eu cheguei, porque às 10h30 eu tinha palestra com a Bruna Vieira e com a Mari Moon, aí eu consegui falar com a Bruna Vieira antes de começar a palestra, tirei fotos e tudo mais, aí depois eu falei com as duas, com a Mari Moon e com a Bruna Vieira. Então, eu vou mostrar agora pra vocês também. Ah, esqueci de falar, a palestra era sobre como criar, como você criar a sua, não, como você se tornar a sua marca, entendeu? Oi gente, ó, Bruna Vieira. Oi gente! Ela tá na Campus Party, eu vim assistir a palestra dela com a Mari Moon sobre como criar você na sua marca, né? Exatamente, a gente vai dar várias dicas, como você vai fazer uma, eu acho também, então você tá de olho. E se vocês querem assistir, já que vai passar na Campus Party, vai estar disponível no site, você vai escolher o link da Dan. Eu vou, é porque as pessoas não sabem, né? Mas tá tudo sendo no streaming, sabe? Então, mas depois vai ficar online também, então vocês querem ligar o site no YouTube, que vai ter também o que a gente falar aqui. Inclusive perguntaram pra mim, tinha um outro jeito de ver, aí eu falei que tinha streaming, mas não. Tá isso, tchau! Tchau! Eu acho que vai muito de cada empresa e do que é mais agradável pra pessoa produzir, porque eu acho que tem gente que não funciona em vídeo, tem gente que não tem ainda estrutura ou dinheiro pra produzir um vídeo muito legal e aí, às vezes, porque eu acho que se você vai fazer uma coisa às vezes com pouco dinheiro em vídeo, você tem que ter muito conhecimento pra você tentar fazer o melhor com o que você tem e ser muito criativo, porque, meu, o que tem de clipes incríveis feitos com 1,99, é um monte, né? Dá pra fazer, mas é muito mais difícil e raro. Aí, às vezes, algumas pessoas funcionam melhor com foto, gente quer melhor com texto, então acho que vai de cada um encontrar a sua rede social. Como que tá sendo pra você o YouTube, aliás? Porque eu estou entrando nessa agora. A Mari, como todo mundo sabe, ela era apresentadora, né? Vídei de MTV, depois você foi repórter de um outro programa de televisão, e agora você tá indo pro YouTube, então você já passou por tudo, né? E eu comecei no YouTube mesmo, de verdade, eu peguei firme no YouTube ano passado. E, assim, as leitoras me cobravam. Eu sempre fui muito de escrever e sempre gostei mais de escrever. Mas você era tímida? Muito tímida. É isso que eu ia perguntar. Você tem cara de tímida, igual eu. Eu tenho cara e jeito de tímida. Droga. Difícil, né? Mas, então, era um desafio pra mim, mas eu vi o meu público me pedindo, Bruna, queremos vídeos, porque as outras YouTubers estavam começando a fazer sucesso, e elas queriam, e vídeo é muito mais legal de assistir, porque você assiste um vídeo, quando você tá dirigindo, às vezes você deixa tocando, enquanto você tá se maquiando, enquanto você tá, sei lá, esperando numa reunião, indo pra escola, voltando da escola. Então, é muito mais fácil de consumir esse conteúdo. E aí eu falei, ok, eu vou ter que fazer um canal no YouTube. Só que pra você fazer um canal no YouTube, você precisa de ter uma estrutura, você precisa investir, você precisa comprar uma câmera nova, ou se você não tiver... Precisa ter luz. Precisa ter luz. Daí você precisa pensar, o que você vai falar? Porque, às vezes, fazer um vídeo é assim como fazer um texto. Você tem que pegar, anotar as pautas, ver o que você vai falar, pensar no roteiro. Porque eu gosto de deixar tudo mais organizadinho, assim. Mas, foi difícil pra mim no começo, as meninas comentavam, ai, odeio o seu sotaque, ai, odeio o seu cabelo assim. Porque você se expõe mais, porque é um vídeo, você, tipo, abrir uma janela do seu quarto e você tá mostrando pra outras pessoas. Mas o YouTube, pra mim, no momento, é a rede social, assim, que mais atinge pessoas. Se eu fizer um texto no blog falando sobre morar sozinha, e um vídeo falando sobre morar sozinha, o vídeo vai chegar a muito mais pessoas do que um texto no blog, entendeu? Eu posso fazer os dois? Posso. Eu acho, inclusive, que o YouTube complementa a parte de textos do blog. E eu não vejo como se um fosse matar o outro, acabar com o outro. Muito pelo contrário. Tem muitas pessoas que conheceram o meu blog através do YouTube, e muitas pessoas que leram o texto meu e ficaram interessadas na minha vida, porque tinha uma janelinha de vídeo ali do lado, entendeu? Então, é só pensar. Que tipo de conteúdo cada rede social pede? Gente, no momento, o público, assim, isso também varia muito de público. O meu público é adolescente e feminino. Então, nessa idade, as meninas gostam muito de Snapchat, que é uma rede social mais rápida, que elas usam muito. E eu fui bem assim, eu demorei pra pegar o Snapchat e criar uma conta. Eu achei que era de putaria esse Snapchat, gente. Então, também. Eu não entendi nada disso. Mas, mais uma vez, depende do público. O meu público é mais novo, então eles ainda não estão nessa fase de peitinhos. Então, elas gostam do Snapchat pra acompanhar a minha rotina. Porque, ao mesmo tempo que assistir um vlog onde eu falo do meu dia, onde eu mostro os lugares, assistir um Snapchat ali em tempo real é legal. Porque, às vezes, elas estão ali perto e elas podem lá dar um oi. Então, é mais instantâneo. Eu acho que a tendência é as coisas se tornarem cada vez mais instantâneas. A gente tinha o Fotolog, é o quê? Cinco anos? Seis anos? Sei lá? Era 2003. E você postava uma foto por dia, editava. E, hoje em dia, a gente tem o Instagram, que você, tipo, eu tô aqui agora, eu tô aqui na foto e todo mundo vai ver. Então, a tendência é ser cada vez mais rápido e cada vez mais instantâneo. Mas, assim, uma coisa que eu faço é criar um conteúdo pra cada rede social. No YouTube, eu vou falar sobre decoração, sobre comportamento. Já no blog, eu posso falar sobre compras, consumo. Daí, no Twitter, eu vou usar pra mostrar os lugares que eu tô. Mas, assim, dividir pra dar um motivo pra pessoa te acompanhar em todas as redes sociais. Porque se você posta a mesma coisa no Instagram, no Twitter e no Facebook, por que a pessoa vai te acompanhar nos três? Não tem motivo algum. Você precisa ter um conteúdo específico pra cada rede social. É verdade. Eu ia em eventos de anime. Então, eu ia no Brasil inteiro, carregando, meu, mochila, mala, caixa, coisa. E chegava nesses eventos e sempre conheciam pessoas que não eram de São Paulo. O que é muito importante também. Você sair um pouco da época. Às vezes, a gente fica só São Paulo, São Paulo, São Paulo. Meu, tem um Brasil inteiro aí, né? Pra você falar. Como é que você estava na televisão, né? Exato. Apesar de que, né? Me te via, até que passava no Brasil inteiro. Meio mais ou menos. Chegava de parabólica e tal. Mas é legal você ir pessoalmente nos lugares. Ver as pessoas, né? Olhar nos olhos de cada um. As pessoas veem, elas te dão feedback. O feedback, às vezes, pela internet não é o mesmo que você vai receber na vida real, né? Então, é sempre bom ter esse contato com o universo fisicamente. Você ir nos lugares. E em lugares que, às vezes, até nem tem tanto a ver com você. Não necessariamente vir só em eventos de coisa de internet, sabe? Tipo aqui, né? Aqui, assim, tem muita gente. Que talvez não seja o nosso público-alvo. Mas são pessoas que têm amigas, que têm namoradas. Enfim, que o conteúdo, o link do blog vai chegar nele de qualquer forma. Todo mundo é um potencial lover nosso. É. Até porque a gente é muito legal. Eu sei que você criou uma linha de esmaltes. Sim, é verdade. De licenciados. Eu fui longe com as de empresa, né? Eu comecei com essa lojinha e depois eu entrei na MTV. Com a MTV eu tive a possibilidade de fazer licenciamento. E licenciamento foi maravilhoso, porque a parte mais difícil é produzir os produtos. Então, o licenciamento, você se associa a marcas que já produzem as coisas. E aí eu lancei esmalte, lancei bolsa, lancei mochila. Você achou que valeu a pena? Nossa, foi muito legal. Financeiramente eu não ganhei nada, pra ser bem honesta. É, é isso que eu ia falar pra vocês. Zero reais. Porque quando você faz licenciamento, é muito mais branding do que... Vou ficar rica. Isso com livro também. As pessoas, às vezes, porque eu escrevi livros e lancei livros. E dá dinheiro em livro, Bruna? Conta pra gente. Então, olha, eu acho muito difícil você ganhar dinheiro no mercado editorial hoje. Muito difícil. O que é uma pena. Eu reconheço que quando eu entrei no mercado editorial, eu já tinha um público. A minha história já estava sendo contada na internet. Então, as pessoas compravam os meus livros, não só pelo conteúdo, mas porque elas gostavam de mim. Entendeu? Então, elas foram aprendendo a gostar do conteúdo também. Só que é muito difícil. E mesmo com o público que eu tenho, você pensa na porcentagem que o autor ganha, ou que, às vezes, quando você vai lançar um esmalte ou uma camiseta. Que, de fato, quem ganha mais ali é a empresa, ou a editora, ou a livraria, entendeu? Então, não é isso que vai te dar dinheiro. É isso que vai fazer com que as pessoas te conheçam e te levem a sério. Gente, eu queria aproveitar este momento maravilhoso que vocês estão aqui, campuseiros do meu coração, para mostrar para vocês com exclusividade, só para vocês, só vocês estão vendo agora. Pela primeira vez eu vou mostrar para alguém, e essas pessoas são vocês, eu estou muito emocionada, o teaser do meu novo programa de YouTube, que vai chamar Siga Marimum. Vai ser um programa semanal, vai estar em março. E eu vou fazer um trabalho que vai ser uma mistura de um reality show, vai ser um pouco da minha vida, os lugares em que eu vou, as pessoas que eu encontro. Eu te enchi muito o saco para fazer isso, né? Na última vez que... Enfim, todo mundo cobrou muito, mas eu só queria lançar se fosse exatamente o programa dos meus sonhos. E agora, ai meu Deus, que emocionante. Segura na minha mão que eu vou ficar muito nervosa. Vou mostrar para vocês, então, com vocês, o teaser do meu programa Siga Marimum. E aí? Então é isso, gente. Inscrevam-se, youtube.com.br marimumfinamonte vai existir. São duendes. Oi, gente, o meu painel foi muito bom. Eu te acharam que é foto? Espero que vocês tenham gostado do pedacinho que eu filmei, vai estar na internet aí, vocês olham. Ai, que coisa! Eu filmei muito. Ai, ele é tão fofo, eu confordo, né? Eu vou pôr na internet também. É isso, então, tchau. E aí, pessoal, siga Marimum e siga Bruna Vieira. Beijo. 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 Foi muito legal ter conhecido a Bruna, eu sou muito fã dela. E ela falou que já viu meus comentários no vídeo dela. Eu falei, se ele é comentário? Aí ela falou, lógico, né? Porque são tantos comentários. Mas ela me conheceu e reconheceu de comentário, né? Depois eu acabei encontrando a Gabi Fadel com a Cintia Disse e o Bubarinho. E aí a Gabi Fadel eu já falei com ela, né? Vocês viram. E então eu não falei com ela de novo. Aí com o Bubarinho e com a Cintia Disse eu não consegui falar porque eles estavam num espaço que estava muito barulho. Então não deu pra gravar vlog. Mas eu tirei foto. Aí o Bubarinho me conhece, o Bruno, né? Ele me conhece, ele falou que já viu meu canal porque ele viu na aba de pessoas que são inscritas no canal dele, que tem bastante inscrito. Aí ele falou que já viu meu canal. Aí eu fiquei feliz. E agora no final o Luba, o Busta, a Luli e a Natália estavam fazendo, tirando foto com os fãs, né? Que estavam lá na parte do Submarino. E tinha muita gente gritando o nome deles, fazendo fila. E eu fico emocionado com essas coisas que eu acho muito legal, muito bonito. E eu fico feliz por eles, sabe? Por ter bastante gente que gostam deles, bastante gente que acompanham, que quer tirar foto. E aí eu gravei também pra vocês. Gente, olha só. Quem aí que tirou a foto dos padrinhos? É! Ó, tá vendo que tem muita gente animada. A gente vai fazer o seguinte, prestem atenção. Pra não ter no mundo, pra gente atender o maior número possível de pessoas, a gente vai organizar uma fila aqui. Eu preciso que vocês tenham calma, que não fique um corre-copy, tá? E aí a gente vai aos poucos, ao jeito de atender a todo mundo, tá? Calma aí, a gente vai organizar a fila. Vamos ajeitar de meio, vamos colocar os padrinhos aqui. Olha só, ninguém vai ficar sem foto. Bom gente, então foi esses os meus dias aqui. Tirando as pessoas que eu encontrei, eu vi algumas palestras, tipo, como tornar o blog o seu negócio, como ter ideia no blog, também algumas coisas de YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Vale muito a pena vir na Campus Party, mesmo que só por um dia ou por alguns dias. Tanto pelas palestras, quanto pelas pessoas que vêm. Se inscrevam no canal, dê um like no vídeo. E tchau, até o próximo vlog.